Eu estou contigo, não te deixarei Durante a noite tua voz ouvirei Passa a noite contigo pra te guardar E pela manhã minha promessa em tua vida se cumprirá Eu sou o Deus do dia, o Deus da noite Da madrugada Eu sou o teu abrigo, estou contigo, não te deixarei Eu estou contigo, não te deixarei Durante a noite tua voz ouvirei Passa a noite contigo pra te guardar E pela manhã minha promessa Se tua vida se cumprirá Eu estou contigo, não te deixarei Eu estou contigo, não te deixarei